Oi, tô explicando o que é COVID.com porque apareceu assim pra todo mundo e todo mundo ficou... Olá todo mundo, eu sou a Isa e sejam bem-vindos a um vídeo relâmpago só para explicar o que é COVID.com Tudo bom? Se você joga COVID e você é uma pessoa ativa no COVID, você com certeza recebeu esta mensagem Ingresso cobiçado Você acha que conhece COVID? Mostre para a gente em pessoa na COVID.com 2019 Este evento anual traz os melhores aspectos do COVID.com para a realidade Incluindo desafios de estilo, uma visão dos bastidores da equipe do COVID e uma chance de ter contato pessoal com o nosso liberante comunidade Então junte-se a nós... Pelo do meu cachorro Então junte-se a nós em Chicago neste mês de junho e participe de um evento fantástico Uma quantidade de ingresso limitada para a experiência única será disponibilizada Para menos dia 14 de março às 9 Amanhã! Vou botar um print aqui porque amanhã eu vou estar editando esse vídeo, entendeu? Hoje é dia 13 e amanhã é dia 14 Então assim, vou estar editando, né? Porque quinta-feira é meu dia livre, já expliquei isso para vocês Você não vai querer perder essa, então clique para se inscrever e ficar por dentro Aí eu fiquei assim... Oi? COVID.com Para quem conhece, existe a Comic Con Comic Con basicamente é um grande evento geek que vão pessoas muito famosas, já foi gente do Supernatural e eu não lembro mais quem Ah, menina lá de Stranger Things, eu acho Então a COVID.com a gente consegue pensar assim Nossa, é um evento muito grande, né? Que traz pessoas famosas do COVID E os desenvolvedores do jogo Mas não tem tanta gente assim, né? Na verdade a gente sabe que tem, mas está todo mundo assim, no globo Então eu fiquei... Ué? Quero saber mais Aí apareceu esse site Ai gente, por favor Você faz um treco, manda para todo mundo que joga esse jogo E me aparece esse site horroroso com essa imagem esticada E não me venha com a descober de que Ai, é para o computador esse site Porque o COVID é um jogo de celular Então assim, o evento vai acontecer do dia 3 de junho a dia 15 Tem imagens de Chicago aqui Eles só ficam falando assim Ah, isso aqui é COVID fashion Estilo criatividade de comunidade Eu fiquei, tá gente, alguém me explica Tem um contador aqui, de 91 dias Vai demorar Então, o que eu descobri lendo sobre a COVID.com Para explicar para vocês Primeira coisa, o primeiro evento da COVID.com aconteceu ano passado Ai, tem um vídeo aqui Ai eu falei, nossa, deixa eu clicar nesse vídeo Eu não vou ver o vídeo junto com vocês, gente Porque eu já falei para vocês que o meu celular não grava o som Ai, mas tá, eu comecei a ver e pause Pause, vamos mostrar o que é isso, né Se vocês terem ver o vídeo com som, é tudo em inglês Link na descrição Mas eu vou, assim, mostrar, vou ir pausando e explicando para vocês Primeiramente, é um quarto de hotel Como vocês podem ver É uma sala de hotel, bem grande COVID.com 2018 Ai vamos lá, começam a entrar pessoas, pessoas e pessoas Ai você fica pensando assim A gente sabe que não são só pessoas de 15 a 21 anos que jogam COVID A gente sabe que tem pessoas Gente, tem pessoas assim, casas, ai, 40 pra cima O que eu acho muito legal, né Porque, sei lá, minha mãe só joga Candy Crush, tá Jogar as COVID, a gente poderia, assim, emprestar roupas, entendeu Péssima comparação, gente Sério, se você me assiste em mais de 40 anos Não se atinja, tá Não sei do que eu estou falando Mas enfim, tudo bem Eu achei isso super legal Até porque é uma grande parte da comunidade Como mostra aqui, né Você tem um monte de mulher Com entre os 30 e 40 anos Então significa que a comunidade é grande, né Pessoas mais velhas, até pessoas mais novas 25, eu chuto, né E tá, eles fazem os estilos Parecem umas coisas em grupo A mulher fica falando lá Mas assim, gente O que eu achei muito estranho É que as únicas pessoas que foram chamadas Ou compraram o convite pra isso São pessoas mais velhas Eu acho que como é o primeiro As pessoas foram chamadas, né Mas assim, gente Eu jogo, eu tenho 17 anos Eu conheço muitas pessoas que jogam Então são mais novas que eu Conheço muitas pessoas que jogam Estão na mesma faixa etária que eu E não tem ninguém Dos 15 aos 21 ali Vocês conseguem entender? É que eu não entendi na hora que eu ouvi Eu falei, gente Como assim? O convite não é direcionado pra mim? Não é direcionado pra você? É direcionado pra quem? Pensando assim Tá, talvez eles só deixem ir maiores de 18 Ou maiores de 21 Que é o caso, né Ou essas pessoas foram chamadas Ou essas pessoas são Olha só, gente Muita bebida, entendeu Assim, coisa chique Então por isso que eu acho que são maiores de idade Mas até aí tudo bem Só que eu não tô encontrando pessoas que são Maiores de idade Mas acabaram de ser maiores de idade Sabe? Olha só Tem tipo um spa Que acontece Cabelo arrumado Maquiagem Tudo isso pra uma festa que tem depois Eu cheguei à conclusão Talvez essas sejam as únicas pessoas Que tiveram dinheiro pra ir nesse negócio Amanhã A gente vai ver o preço Que no caso é hoje E veja o preço do negócio aqui, tá? Se eu tivesse dinheiro Eu ia por vocês, tá? Eu ia Se o YouTube Tivesse deixado monetizar meus vídeos Eu não ia ter dinheiro pra ir Mas se eu tivesse Eu iria Entendeu? Eu iria lá pra Chicago Ia lá na CovidCon Ia ficar Oi, gente Tudo bom? Eles não pesquisam Quem fala sobre isso Porque eu acho que Iria fazer muito sucesso Se eu fosse Se eu falasse Porque, gente Vocês sabem como eu reclamo E ali Tem uma parte Que eles explicam Que você precisa Eu não sei se eu li Ou se eu ouvi alguém falando Que você vai lá E conversa com seus desenvolvedores E fala Olha, isso aqui não tá legal Olha, você tem que melhorar nisso Olha, não tá bom isso daqui Olha, isso aqui tá muito legal Eu seria uma pessoa ótima Pra ir lá reclamar Então, eu queria muito ir Infelizmente, eu não posso Até peço desculpas Assim, gente Tô pobre Não posso ir Basicamente, é isso que é A CovidCon É um evento De um lugar fechado Não é um eventão Assim, é um eventinho Uma festinha Que tem a festa privada Tem o dia inteiro de eventos São dois dias, né Tem a programação no site Se vocês quiserem ver Vocês também receberam a notificação Eu achei que fosse Um eventão Cheio de coisa Mas também Aonde, né Isso me fez pensar Que a equipe do Covid É maior O que me deixa Um pouquinho mais brava Com esse jogo Porque Se a equipe é maior Tem muita coisa Que eles podem fazer Gente, eu recebi Eu ia falar isso Em outro vídeo, tá Eu ia Eu ia reclamar disso Em outro vídeo Eu vou fazer a parte 2 Do vídeo reclamando Eu ia fazer a segunda parte Começando já com isso Assim, pá Mas, gente Um dia que aconteceu Um problemaço lá Eu nem lembro direito Que era Foi um desafio do Rally Quando é desafio do Rally Gente, eu fico tão brava Eu fico assim Não, você não vai estragar Meu Rally Ah, eu lembrei Foi que eu não recebi O valor de algumas peças Que eu ganhei na bolsa Aí eu mandei assim Oi Não é tudo em inglês Como eu já falei pra vocês Você quer mandar um negócio Que eles vão conseguir Te responder Manda em inglês Senão, olha Então, eu fui lá Escrevi em inglês Olha, eu não recebi Minha peça Gente, deu duro Pelo Rally, né Daquele jeito fofo Que eu sou com eles E veio uma mensagem Pra mim Automática Assim Olá, Coveter Nós não trabalhamos Fim de semana Eu não jogo Fim de semana, não? Gente, a parte Da semana Que as pessoas mais jogam É no fim de semana, né? Mas enfim Um parênteses aqui Porque eu fiquei muito Oi Quando eu recebi Essa mensagem Mas então foi isso Gente, espero que vocês tenham gostado Era pra esse vídeo ter Um pouquinho menor Mas a gente Assim, ficou bem louco Falando sobre A CovidCon, né? Um ano A gente vai, tá? Eu prometo Não vou prometer nada Obrigada por ter assistido até aqui Não esquece de deixar o seu like De se inscrever E de compartilhar esse vídeo Com essa casa de moda E com aquelas suas amigas Ou amigos Que não entenderam O que é a CovidCon Tchau 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 Tchau